É paixão, sucesso, cavalo de pau A todos os corações apaixonados Sinceramente eu não pensei que um dia isso pudesse acontecer Que eu poderia encontrar alguém como você Pra me tirar do chão, fazer minha cabeça flutuar Foi tão de repente que você na minha vida apareceu Fazendo uma série de mudanças no meu eu De um filme inconsciente, tirando a minha mente do lugar E mesmo quando estou longe, eu não me sinto Eu só fico a pensar em nós E não importa com quem vem aonde esteja Eu vejo teu olhar e ouço tua voz E quando a noite cair, eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos teus olhos e devagar dizer Porque há muito tempo quero te falar Que eu amo você bem muito mais além Do que um dia eu poderia amar alguém Quero te prometer e vou continuar A cada dia ainda mais te amar Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... A cada dia ainda mais te amar A casa tinha ainda mais te amar Mesmo quando estou longe Eu não me sinto, só fico a pensar em nós E não importa com quem nem aonde esteja Eu vejo teu olhar e ouço tua voz E quando a noite cair eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos teus olhos e devagar dizer Porque há muito tempo quero te falar Que eu amo você bem muito mais além Porque um dia eu poderia amar alguém Quero te prometer que vou continuar A casa tinha ainda mais te amar A casa tinha ainda mais te amar A casa tinha ainda mais te amar A cada dia ainda mais chamar Vamos se apaixonar, vem! Mas quem forró é esse, Cátia Silene? Forró, cavalo de pau! Querido Vanesson, vamos embora, muito sucesso! Oh, não! Tá baixando assim, ó! Alguém me perguntou sobre você, o que eu podia dizer, disse tudo o que sentia Disse que você era o sol, que brilha e que ilumina, mas não pertence a um só o quê? Disse que era uma estrela, e a gente olha o céu pra vê-la, e ela continua bem aqui Disse que tens um perfume, que desperta um tal ciúme, que nos faz enlouquecer O beija-flor, que nina as flores, mas que deixa os seus amores, muito a desejar E falei que era uma solidão, que desperta um pacinho, mas quando a gente precisa, se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago, iluminando uma escuridão, mas que é o perigo pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais, só disse o que sentia Você é como bem e o mal, que caminham juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais, me perdoe se eu falei demais, só disse o que sentia Você é como bem e o mal, que caminham juntos todo dia Porró, cavalo de pau, apaixonando os corações, ao vivo Apaixonando o coração Vem comigo, Gachinha Disse que tens um perfume, que desperta um tal ciúme, que nos faz enlouquecer O beija-flor, que nina as flores, mas que deixa os seus amores, muito a desejar E falei que era uma solidão, que desperta um pacinho, mas quando a gente precisa, se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago, iluminando uma escuridão, mas que é o perigo pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais, só disse o que sentia Você é como bem e o mal, que caminham juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais, só disse o que sentia Você é como bem e o mal, que caminham juntos todo dia De Fortaleza, Ceará, pra todo o Brasil Vamos apaixonar esse coração, Gátia Silene Você mora, nesse é forró, cavalo de pau Em nome de Sonsum Eu quero ser feliz A partir de agora você curte o menor forró, né? Se engancha, cavalo de pau pra você Vai! Ao vivo! Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Dinidez é fobagem O nível é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar É amor Pra você Pra você Corró Cavalo de pau Há muito tempo Há muito tempo que eu te quero Que espero Por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem O nível é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar É amor Pra você Corró Cavalo de pau Ao vivo é bom demais E onde estou acordando? Ai que delícia Mais uma Show Cavalo de pau E essa é bailar do fundo do seu coração Fabinho nos pegados Cavalo de pau Vamos cantar, vamos cantar Te olhei Te olhei Você nem Fica armado Com um olho Pra mim Te direi Que também Quero do seu amor Um tiquinho Te olhei Te olhei Você nem Fica armado Com um olho Pra mim Te direi Que também Quero do seu amor Um tiquinho Só o teu calor Me aquece Desse tanto intenso Momento de dor Chega que não tá direito Sofrer desse jeito Por falta de amor Minha estrelinha Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Cavalo de pau O melhor forro das antigas Pra você Ao vivo Cavalo de pau Vamos de novo Que tá bom Te olhei Você nem Se quer Mando Um Olha pra mim Te direi Que também Quero do seu amor Um tiquinho Só o teu calor Me aquece Desse tanto intenso Momento de dor Chega que não tá direito Sofrer desse jeito Por falta de amor Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Cavalo de pau Diretamente de Fortaleza Se dará pra todo prazer É nóis Cavalo de pau Vamos dançar Vamos curtir o melhor Com as antigas pra você Cavalo de pau Ao vivo pra você Queria ser Queria ser Seu bichinho de estimação Suas roupas e sua emoção Só tá estar com você Queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Queria ser Seu artista preferida Ser a moça de sua vida Queria ser Queria ser Queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Queria ser Queria ser Queria ser E vou ser o amor que eu sempre quis E deixa eu te fazer feliz E vou ser o amor que eu sempre quis E deixa eu te fazer feliz Vou ser o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz, sou feliz E vou ser o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Pra você curtir o melhor Roda suas gigas Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Eita, que essa é boa! Mais um pra tocar o seu coração Vem com o que traz Das ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Da onde nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o sujeito em Romeu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou Mas lá ficou Nos passos na areia A água não apagou Pois é mais forte o amor Hoje em mim A saudade incendeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Você se foi Forró Cavalo de pau Cavalo de pau Pra você curtir Não é boa Eu me choro Eu me choro Eu me choro Vem com o que traz Das ondas do mar Saudade que faz Saudade que faz De você lembrar Da onde nasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Éramos dois Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Aos olhos do tempo Sucesso pra você curtir Pra você se apaixonar Vem com a gente Em nome de sons Sonhos lindos Cavalo de pau Pra você Gilson Moçak Quero saber O que sinto com você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei o porquê Explicar essa paixão Explicar essa paixão Quero te dizer O que sinto com você Explicar essa paixão Explicar essa paixão Eu quero saber O que sinto com você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei o porquê Explicar essa paixão Explicar essa paixão Pra outro lugar Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar O que sinto com você Explicar essa paixão Explicar essa paixão Explicar essa paixão Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar Explicar essa paixão Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cavalo de pau Cavalo de pau Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Te dar sempre razão E assumir o lugar De mulher bandida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão E me deixa dependente Do teu jeito de ser Me humilha totalmente Eu não tenho forças pra você É verão e nós viramos mais um ano Vivendo por viver Apenas por viver Me demonstra alegria Sem o coração sentir E se deita comigo Apenas pra dormir Quantos anos mal vividos Nós vivendo Vivendo por viver Vivendo por viver Apenas por viver E nos teus erros A minha solidão A minha solidão A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão Perdão Corró Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Hey 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 Vivo sempre calada quando você me diz Coisas que me machucam pelo que eu nunca fiz Mas se você quer, eu quero e eu não tenho Forças pra você, forças pra você Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Te dá sempre razão e assumir o lugar De mulher bandida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você e ficar pelo ar O que não tem perdão Cavalo de pau Cavalo de pau Pra apaixonar o coração, hein? Escuta aí, ó Procurei no teu olhar Um caminho que me leve Ao encontro do teu coração Fotografei o teu sorriso Nos teus olhos tanto brilho Nos teus olhos tanto brilho Iluminados de paixão O oceano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Uma luz Uma luz, um calor Veio devastador Como jamais senti O universo guiará O universo guiará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e lua Cavalo de pau Cavalo de pau E quando a carruagem passar Tão logo quando o sol se pôr Aguíris, tanto tom e cor O livro já virá Pra gente escrever A nossa história de amor E quando a carruagem passar E quando a carruagem passa Tão logo quando o sol se pôr Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela história de amor O oceano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Uma luz, um calor Veio devastador Como jamais senti O universo guiará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e lua E quando a carruagem passar Quando a carruagem passar A corrida está no tom e cor O livro se abrirá Pra gente escrever A nossa história de amor E quando a carruagem passar Quando a carruagem passar Tão logo quando o sol se pôr Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela história de amor De amor De amor Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu Eu vê se você me entende Sei que não consigo nem me controlar Esse ciúme a me atormentar Sinto ciúme de tudo e de todos De quem se aproxima Eu não posso negar Eu sei não é certo O amor me ajuda Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe Eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada Fico acordada Dormindo consigo Meu pensamento Onde você está Perdão meu amor Você vê os teus sentimentos Sei que me ama Você me falou Mas o que eu sinto Domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor Ou é vaidade Se é doença Nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor Ou é vaidade Se é doença Nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Cabal de pau Xalalalá 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 Quando está longe Eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada Dormindo consigo Meu pensamento Onde você está Perdão meu amor Você vê os teus sentimentos Sei que me ama Você me falou Mas o que eu sinto Domina tudo É uma mistura De amor e dor Se é prova de amor Ou é vaidade Se é doença Nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor Se é prova de amor Ou é vaidade Se é doença Nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Xalalalá 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 Vamos se apaixonar Matar a saudade dessa galera Cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Ou sem você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que houve Que nós dois não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Vai aparecer No paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que houve Entre nós dois não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Superei Você, você Minha outra metade Metade E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que houve Entre nós dois não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim Metade de mim irá com você Com você Com você Eu não vou mais conseguir viver Se você não faz sentido E sair de mim sem despedir 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 Olha o que houve entre nós dois não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Ê, paixão Vamos se apaixonar e matar a saudade Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O seu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Eu quero um amor verdadeiro Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Eu quero um amor verdadeiro Esse papo de aventura Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Sucesso pra você curtir Eu hoje passei pela rua Onde você Onde você morava Onde você morava Lembrei daquele tempo A gente namorava Macas que ficaram fortemente em mim Lembrei nosso primeiro encontro E o primeiro beijo As trocas de olhares Primeiro contêjo Sem saber porquê Sem saber porquê Esse amor teve fim Cavalo de pau Você jurava me amar Até na eternidade Eu acreditava Que era verdade Esse amor infinito Essa doce paixão Mas tudo era só ilusão E hoje pago o preço Você tem outro amor Em outro endereço E eu fiquei aqui Da mesma solidão Ainda tenho sua foto Presa na parede E a minha boca Dos teus beijos Sinto sede Meu corpo Sinto em falta Desse teu calor Embora ainda Sinta falta Estou melhor sozinha Pois nunca pertenceu A mim o teu carinho Como sempre Foi só ter o meu amor Você jurou Amor eterno E uma vida inteira Mas tudo era apenas Fashion passageira Com pra conversar De que o tempo Apagou Hoje lembra Nossa história Do arrependimento Lembra que não posso Voltar no tempo E consertar Aquilo que você Quebrou Você jurava Me amar Até na eternidade E eu acreditava Que era verdade Esse amor Invenida Essa doce Peixão Mas tudo era Só ilusão E hoje pago o preço Você tem outra vida E outro endereço E eu fiquei aqui Da mesma solidão E eu ainda tenho Sua foto Presenta na parede E a minha boca Dos teus beijos Sem você Com você De volta Nesse teu calor Embora ainda Sinta falta Estou melhor sozinha Pois nunca pertenceu A mim o teu carinho Como sempre Foi só ter o meu amor É você Por um cavalo de pau Você jurava me amar Até na eternidade Eu acreditava Que era verdade Esse amor Invenida Essa doce Paixão Mas tudo era Só ilusão E hoje pago o preço Você tem outro amor E outro endereço E eu fiquei aqui Da mesma solidão E ainda tenho Sua foto Presa na parede E a minha boca Dos teus beijos Sem que seja Como se te falta Desse teu calor Embora ainda sinta falta Estou melhor sozinha Pois nunca pertenceu A mim o teu carinho Como sempre foi só ter o meu amor Meu amor Vamos dançar Vamos dançar minha galera Vamos curtir muito forró Em nome de sons Um evento Pra vocês Com vocês Forró Cavando de pau Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou O meu olhado E agora E agora Eu quero ser Seu namorado E agora E agora Eu quero ser Seu namorado De Fortaleza Para todo o Brasil Vamos dançar Cavalo de pau Vai galera Curtindo boa Cavalo de pau Assim ó Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos É pra dançar Se vem Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou O meu olhado E agora E agora Eu quero ser Seu namorado Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou O meu olhado E agora E agora Eu quero ser Seu namorado Seu namorado Cavalo de pau Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou O meu olhado E agora E agora Eu quero ser Seu namorado Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou O meu olhado E agora E agora Eu quero ser Seu namorado E agora E agora Eu quero ser Seu namorado Cavalo de pau Cavalo de pau Chegando mais ruim Pra galera dançar bem Tchitititire Tchitititire Só no chialto da chinela Isso é o que, hein? Forró Cavalo De pau Eu sou cowboy Sou buzeiro Sou vaqueiro Sou pião Viajante Camioleiro Eu trago amor No coração Deixo tudo Nessa vida Para dançar Meu forró No calor De uma avenida É impossível Ficar só Gosto tanto Dessa vida Faço tudo Que puder Vou pra forró Vaquejada Pois tá cheio De mulher Vou levando A minha vida Como levo Uma boiada Eu trago O Deus do coração E vou seguindo A minha estrada Sou cowboy Sou burro Sou buzeiro Sou vaqueiro Sou pião Viajante Camioleiro Eu trago amor No coração Deixo tudo Nessa vida Para dançar Meu forró No calor De uma morena É impossível Ficar só Gosto tanto Dessa vida Faço tudo Do que puder Vou pra forró Vaquejada Tá cheio De mulher Vou levando A minha vida Como levo Uma boiada Eu trago O Deus do coração E vou seguindo A minha estrada E o nome dele é O seu acordeão Pra galera Forró Cavalo Chegando mais um Amenação Florido Quixada Geste do oceano A metaleira Mais entroçada Meu bracinho Menina Quando eu te vejo Fico seco de paixão Mas se eu pudesse Com um beijo Te dar o meu coração Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede Não é nada É só vontade De te ver Oh saudade Menina Quando eu te vejo Fico seco de paixão Mas se eu pudesse Com um beijo Te dar o meu coração Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede Não é nada É só vontade De te ver Assim ó O amor Pode invadir o coração É cheio Enchente De desejo E de tesão O amor Pode invadir o coração É cheio Enchente De desejo E de tesão O amor Pode invadir o coração É cheio Enchente De desejo E de tesão O amor Pode invadir o coração É cheio Enchente De desejo E de tesão Vem! De Fortaleza, Ceará Pra todo Brasil Cavalo de Vá Vamos se apaixonar Vamos! Escuta aí ó Quando a saudade apertar Pode me chamar que eu vou Eu te pego, te boto no colo Te dou carinho e amor Na festa de vaquejada Seja no frio ou calor Quando precisa de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coraço que bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto de ti Eu tenho que te falar Me apaixonei por você O meu desejo é te amar Me chama Me chama Me chama que eu vou Para que eu sou seu amigo E seu amor Me chama Me chama que eu vou Para que eu sou seu amigo E seu amor Pois eu vou ser sucesso A gente toque! Vamos nessa, vamos dançar Vamos curtir assim ó Escuta aí ó Vou contar uma história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo E deu o nome lampião Pulseiro destemivo Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente era medrus Fazia o que mandava Subia sério e saia ação E em toda vaquejada Ele era sempre lampião Ei, lampião Ei, lampião E o cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, lampião Ei, lampião E o cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Era o cavalo mais copado De toda região De toda região E em toda vaquejada E em toda vaquejada Todo corria pro chão Um vaqueiro respeitado Era sempre campeão Tudo isso só por causa Do meu cavalo campeão Ei, lampião Ei, lampião E o cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, lampião Ei, lampião E o cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão É o forró Cavalo de pau Vou contar uma história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo E deu o nome lampião O ser testemido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente Amedrus Fazia o que eu andava Subia a serra e a serra ação E toda vaquejada Ele era sempre campeão Mas um dia o destino Fez a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não montar Uma novilha assassina Me puxou logo pro chão Com suticos desafiados Ver minha direção Sem defesas eu estava Partiu de lá meu alazão E a novilha assassina Acertou-se o coração Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Amém, galera, showia Florido que já tá justo de oceano Simbora Forró Capitão de pau Ao vivo pra essa galera Em nome de Sousa Hoje acordei pensando em você Relembrei insônios Tudo que vivemos Mas seu travesseiro Venham me dizer Com tantas brigas O que estamos perdendo Hoje acordei Pensando em você Relembrei insônios Tudo que vivemos Mas seu travesseiro Venham me dizer Com tantas brigas O que estamos perdendo Levantar da cama Pra qualquer dos lados Faz me sentir Tão abandonada Levantar da cama Pra qualquer dos lados Faz me sentir Tão abandonada Volta Seu travesseiro Está dormindo sozinho Eu me sinto Passarinho Só no ninho Pra que o céu Sinta você Para voar Volta Seu travesseiro Está dormindo sozinho Eu me sinto Passarinho Só no ninho Pra que o céu Sinta você Separadora Vamos se apaixonar Vamos se apaixonar Esse é o forró Cabal no de pau Hoje acordei Pensando em você Relembrei os sonhos Tudo que vivemos Mas seu travesseiro Veio me dizer Com tantas brigas O que estamos perdendo Levantar da cama Pra qualquer dos lados Faz me sentir Tão abandonada Levantar da cama Pra qualquer dos lados Faz me sentir Tão abandonada Volta Mas seu travesseiro Está dormindo sozinho Eu me sinto Passarinho só no ninho Pra que o céu Sinta você para voar Volta Seu travesseiro Está dormindo sozinho Eu me sinto Passarinho só no ninho Pra que o céu Sinta você para voar Forró Cavalo de pau Ei, paixão Sou suzinho Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu Porque será meu Deus Que eu vivo nessa solidão E às vezes Me sinto só no meio de uma multidão O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um vir e outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um vir e outro chora Ou os dois vão padecer Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu Porque será meu Deus Que eu vivo nessa solidão E às vezes Me sinto só No meio de uma multidão O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um vir e outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um vir e outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um vir e outro chora Ou os dois vão padecer Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Você chegou Como quem nada quer Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Gosto do amor Meu sorriso Da tua mão aprevida Gosto do teu jeitinho De amor Hoje não tenho mais dúvidas És o meu amor És o meu grande amor Me enfeitiçou Me fez mulher Gosto do teu sorriso Da tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho de amor bandido Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor É chama, amor, é tesão Minha doce paixão Gosto do teu sorriso Da tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho de amor bandido Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor É chama, amor, é tesão Minha doce paixão Muito bom Eita forrozão Esse é forró, cavalo de pau Ao vivo Ele se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade Presente na solidão Eu senti uma dor de saudade Partindo o meu coração Com o barco no rio Com o barco no rio sem ferro Onde os outros se atrasa Como um pássaro ferido Na ponta da asa Telefone dizendo te amo Mais tarde me voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Telefonei dizendo te amo Mais tarde me voltou pra casa Ele se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade Presente na solidão Eu senti uma dor de saudade Partindo o meu coração Como um barco no rio sem ferro Onde os outros se atrasa Como um pássaro ferido Na ponta da asa Telefonei dizendo te amo Mais tarde me voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Mais tarde me voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Vamos dançar Vamos pra lembrar Hora de sucesso Do forró Pra rolar de pau Deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu louco E te falar de louco Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir os segredos O teu bom humor Deixa eu falar bem baixinho Sussurrar com carinho Tudo que eu quiser Deixa eu matar meu desejo E fugir xixi-bejos Tudo que quer Deixa eu tomar Hoje eu te provar Hoje eu vou te provar Que ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ser Você é ano de amor Deixa eu tomar Hoje eu vou te provar Que ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ser Você é ano de amor Deixa, deixa Não vai se arrepender Deixa, deixa A minha vida é você Deixa, deixa Não vai se arrepender Deixa, deixa A minha vida é você Pra você Cabelo de pau Deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o que eu vou Descobrir falar de louco Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir os segredos O teu bom humor Deixa eu falar bem baixinho Sussurrar com carinho Tudo que eu quiser Deixa eu matar meu desejo E fugir xixi-bejos Tudo que eu quiser Deixa eu tomar Hoje eu vou te provar Que ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ser Você é ano de amor Deixa eu tomar Hoje eu vou te provar Que ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ser Você é ano de amor Deixa, deixa Não vai se arrepender Deixa, deixa Deixa, a minha vida é você Deixa, deixa Não vai se arrepender Deixa, deixa A minha vida é você Ah, cavalo de pau Amigo pra você curtir Vamos dançar Vamos curtir mais uma Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar em alguém Que me faça feliz Que me ensine a viver E abandono minhas noites De amor e prazer Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar em alguém Que me faça feliz Que me ensine a viver E abandono minhas noites De amor e prazer Quero só com a minha vida Quero só com a minha amor E ter sempre você e seu calor Me perder com você e viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só com a minha amor E ter sempre você e seu calor Me perder com você e viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só com a minha amor E ter sempre você e seu calor Me perder com você e seu calor Me perder com você e viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só com a minha amor E ter sempre você e seu calor Me perder com você e viajar Nessas asas de amor pelo ar Vamos dançar Cavalos de pau Pra você Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar em alguém Que me faça feliz Que me ensine a viver E abandono minhas noites de amor e prazer Vem Eu quero só com a minha amor E ter sempre você e seu calor Me perder com você e viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só com a minha amor E ter sempre você e seu calor Me perder com você e viajar Nessas asas de amor pelo ar Eu vou ser que eu vou de bom Ei, paixão Forró, cavalo de pau Apaixão nos meus corações Em nome de São Zum Não quero saber O que vão dizer Se eu quiser voltar, meu bem Tudo com você Vou querer zombar de mim Pelas vezes que chorei Que eu dei Sem ser amada Hoje nas ruínas De um caso fracassado Comecei a construir O teu perdão Ninguém pode reagir Contra a força da paixão Amor, sentimento e coração Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Viver sem você eu não consigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Viver sem você eu não consigo Viver sem você eu não consigo Não quero saber O que vão dizer Se eu quiser voltar, meu bem Tudo com você Vão querer zombar de mim pelas vezes que chorei Que amei sem ser amada Hoje nas ruínas de um caso fracassado Comecei a construir o teu perdão Ninguém pode reagir contra a força da paixão Amor, sentimento e coração Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Que a bola de pau Não quero saber Viver sem você eu não consigo Vai, vai Vamos junte a goçosa com a nota de pau O teu xodó É aquele nota de caju De caju Desde que abraçou Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodosar O teu xodó O teu xodó Todo não vai ser pouco espinho Ai de mim Vem sem vez de uma laguetar Só pra você voltar Com mim O teu xodó Eu tenho um chapéu de filhinho É em cozinha Doce de tente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Eu deixo Odeon Travação com o xodó Cavalo de pau O teu xodó É que nem nó da de caju Beijo e guia pra cinto Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na cordalhá Sai que muda minha alma Na hora de xodosar O teu xodó O teu xodó Eu tô uma base com espinho Ai de mim Beijo e guia pra cinto Uma laguetar Só pra você voltar pra mim O teu xodó O teu xodó É um chapéu de filhinho É em cozinha Doce de tente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas dona doer, olha a lua aparecendo Mas dona doer, quando o sol tá se escondendo Mas dona doer, olha a lua aparecendo Como um cavalo de pão Pra você